Como criar um canal de futebol no YouTube Nesse vídeo eu vou te mostrar como criar um canal de notícias de futebol no YouTube Muito fácil e muito simples E eu vou estar te mostrando passo a passo Desde onde você pegar os conteúdos e como você está criando os vídeos E detalhe, você não precisa nem aparecer nos vídeos se você não quiser Mas antes, pra quem não me conhece, meu nome é Rafael Oliveira Sejam todos bem-vindos ao meu canal Se você não for inscrito no canal, já se inscreve aí Porque toda semana sai vídeos top como esse Então se inscreve aí pra você não perder nenhum vídeo E como lembra do canal, essa é a enrolação Vamos para o conteúdo E bom pessoal, pra você estar criando os vídeos de vocês Vocês vão estar entrando neste site aqui, invideo.io E lógico pessoal, pra você estar criando um canal desse Você precisa gostar de esporte Porque se você não gostar de esporte, como você vai estar acompanhando as notícias Que nem no meu caso, eu não gosto muito de futebol Eu não gosto de acompanhar todos os esportes Então, pra mim seria complicado estar criando um canal desse lixo Mas beleza, vamos voltar para o conteúdo Assim que você entrar aqui nesse site, invideo.io Eu vou estar colocando a URL dele na tela pra vocês verem Assim que vocês entrou aqui no site, vocês vão estar se cadastrando No meu caso aqui eu já me cadastrei Então já está aparecendo aqui que eu estou logando a minha conta Caso você não tiver cadastrado nesse site, você tem que criar Se você não cadastrar a sua conta, você não vai estar conseguindo criar os vídeos Como eu vou mostrar aqui Você não precisa pagar nada Você simplesmente vai estar criando a conta E está usando ela no formato gratuito Mas beleza, assim que você entrar no site, você vai estar descendo e selecionando aqui Texto para vídeos Você vai clicar aqui Ele vai atualizar a página Aí você vai vir e vai estar clicando aqui nessa opção quadrado Ele vai atualizar a página de novo e vai mostrar os templates que já tem pronto Você vai estar descendo e vai estar escolhendo o template Eu vou escolher qualquer um aqui e você já vai entender o porquê Assim que você selecionou o template Ele vai dar a opção de novo pra você escolher se você quer em 16x9 Quadrado que é 1x1 Ou 9x16 No meu caso aqui, eu vou estar escolhendo o 1x1 Porque eu vou estar criando um shorts E vocês, pra vocês iniciar o canal Eu recomendo que vocês iniciem com shorts também Então vamos clicar aqui no 1x1 Usar esse modelo Aí beleza, assim que você clicou em usar esse modelo Vai aparecer essa janela aqui pra vocês Tem essas três opções aqui Pra você adicionar um título Pra você estar copiando a URL de um local Ou pra você estar adicionando na mídia Caso você já tenha um vídeo, você está editando ele aqui pelo site Aí o que vocês já estão fazendo agora No meu caso, como eu não entendo muito de esporte, nada Eu vou estar buscando aqui no Google Eu vou estar precisando aqui Notícias de esporte Aí aqui o Google vai me estar trazendo várias notícias Eu vou estar clicando em uma notícia aqui Aí ele está me trazendo várias notícias aqui No caso ele trouxe notícias sobre o Flamengo Sobre o final da Copa do Brasil, né? Do último jogo que teve Beleza Aí eu vou estar escolhendo uma dessas notícias aqui E vou estar clicando Aí está escrito aqui Em postagem CR7 lamenta a derrota de Portugal Mas confia na classificação da Copa Não foi o suficiente pra nos abater Aí beleza Aqui está a notícia E aqui está pra mim ler o artigo Vou estar clicando aqui Assim que você clicou Ele vai estar abrindo o artigo Pra você continuar lendo aqui do CR7 Aí aqui está escrito sobre o que o CR7 falou, né? E tal Beleza No caso aqui nós vamos estar criando um vídeo Sobre essa postagem Que o CR7 lamenta sobre a derrota de Portugal Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui Está copiando essa URL Assim que você copiou Você vai voltar aqui no InVideo Aí você vai descer essa janela aqui E vai estar clicando aqui Em adicionar o URL aqui Aí você clicou Vai colar o URL E vai colocar pra buscar Assim que você buscou Ele vai estar aparecendo aqui Todo o artigo que estava escrito lá Ele vai estar escrito aqui Caso você colocar o URL E colocar pra buscar E o site do InVideo Não encontrar o artigo que você quer O que você vai fazer? Você vai estar pegando o título do artigo E vai estar pesquisando ele no Google Aí quando você pesquisar ele no Google Ele vai trazer outras notícias Relacionadas àquilo que você pesquisou Aí você vai estar clicando E vai estar copiando essa URL Desse outro site E está copiando Que aí o InVideo consegue localizar Mas beleza Assim que você trouxe pra cá Ele vai vir todos os textos aqui O que você vai estar fazendo com esse texto aqui? Está toda a história aqui Você vai clicar aqui em resumo automático Ele vai passar pra cá Aqui ele já vai dividir em cenas No caso aqui Se você simplesmente está criando o vídeo Do jeito que está aqui Com certeza Você vai acabar tomando um strike Do site que foi postado o artigo Então o que você vai fazer? Pra evitar que você tome um strike Você vai vir aqui Vai estar copiando Esse trecho do texto Vai vir aqui no Google E vai estar escrevendo Reescrever texto Vai abrir esse site aqui pra você Quando abrir esse site aqui Você vai estar vindo aqui E vai estar colando Aquele texto que você copiou lá Da primeira cena Assim que você clicou aqui Você vai clicar em reescrever Assim que você clicou em reescrever texto Ele vai reescrever o texto todo De uma forma diferente do que está lá Aí o que você vai fazer? Você vai vir Vai estar copiando esse texto que foi reescrito Vai voltar aqui no em vídeo E vai Já que está selecionado Você simplesmente vai colar por cima E ele vai estar substituindo o texto Que estava aqui anteriormente E assim Você vai fazendo com todas as cenas Ou as que você quiser usar Caso você não quer usar algumas coisas que foi dita No texto Você simplesmente vai vir aqui E está clicando Nessa lixeirinha aqui No caso aqui Eu vou estar excluindo todos Porque eu só vou estar criando um vídeo curtinho Para shorts mesmo Que está mostrando de exemplo para vocês Então eu vou clicar aqui na lixeirinha Para estar excluindo todos Beleza No meu caso aqui Já está com quatro cenas Que é a primeira ou título A segunda A terceira A quarta Eu vou excluir mais essa Beleza Vou ficar só com três cenas Aí depois que eu já selecionei os textos que eu quero Cada cena vai ser uma estrofe dessa Aí beleza Terminei de escrever aqui as cenas Dividi Eu vou clicar aqui em ir para quadrado de história Ele vai estar carregando já as cenas Bom pessoal Aí assim que ele carregou Ele já traz aqui Os textos que foram escritos O interessante desse site aqui É que devido ao texto que você colocou Ele já busca na internet Imagens relacionadas ao texto que você colocou ali Porque ele está criando o vídeo No caso aqui Como está falando do CR7 Ele trouxe aqui Parece que é a imagem de alguma torcida E a segunda imagem O CR7 Aí eles colocaram Um efeito aqui azul E beleza Olha como ficou o vídeo Vou estar reproduzindo aqui para vocês verem Aí ele já colocou efeito na imagem Aí como vocês podem ver Ele já trouxeram Imagens relacionadas Ele colocou efeito nas letras De como ela está entrando no vídeo E colocou também efeito nas imagens Para elas não ficarem umas imagens estáticas Mas beleza Ah tá legal Eu não gostei do jeito que foi feita a edição Eu posso estar clicando aqui em editar Aí assim que eu cliquei em editar Ele vai estar carregando para mim O painel para mim está editando o vídeo No caso aqui eu não gostei desse azul Eu posso estar vindo aqui em overlay Aí no caso que eu não gostei desse overlay Eu posso estar selecionando aqui E estar deletando É só clicar em cima e apertar delete Que ele deleta esse efeito Vou clicar aqui Vou deletar também Aí beleza Ficou em margem o CR7 aqui Aí aqui a primeira imagem Se eu arrastar a agulha para cá eu posso ver A segunda imagem é do CR7 E a primeira imagem É da torcida aqui Que eu acredito E no caso aqui que eu tirei o efeito azul Está mostrando aqui que na verdade Não era uma torcida Parece que é alguma coisa Manifestação do PT Alguma coisa assim Estou vendo até uma foto do Haddad aqui Mas beleza Eu não quero essa imagem aqui Eu vou estar deletando E aí vai ficar a foto do CR7 Aí eu quero que ela apareça no vídeo inteiro Eu vou estar clicando aqui Como vocês podem ver O meu mouse já mudou E vou estar arrastando Para que ela apareça em toda essa cena Enquanto estiver aparecendo esse texto aqui Vai estar aparecendo a imagem do CR7 No caso aqui do meu texto Eu quero aumentar o tamanho das letras Eu dou um clique aqui Ele vai estar selecionando Eu vou estar colocando aqui Vou pôr 48 Vou estar aumentando a caixa do texto E como o uniforme Que ele está usando É um uniforme branco Eu vou estar mudando a cor das letras Porque está com a fonte branca também Eu vou mudar aqui É só clicar nesse A E vir estar mudando a cor Eu vou colocar um amarelo Será que ficou legal? Não ficou legal Vou tentar o azul É, o azul ficou um pouquinho melhor Mas beleza Editei aqui Aí no caso Se eu quiser estar colocando efeito Eu posso estar vindo aqui Clicando nessa setinha Aí ele vai dando nessas outras opções Eu posso estar colocando exílio Eu posso estar colocando essas formas Eu posso estar colocando essas sobreposições Que essas sobreposições É aquele negócio que eu apaguei Aquela tela azul Aqueles efeitos Aquele aborda em volta da imagem Aí Se você quiser estar fazendo esse seu vídeo É só você vir aqui e estar procurando o que mais te agrada E estar colocando no seu vídeo E aí beleza É só você usar a sua criatividade Aí assim que você terminar de fazer a edição Nesta cena Eu vou estar salvando essas alterações que eu fiz Terminei de fazer a alteração Aí aqui está o segundo texto No segundo texto aqui Ele já me trouxe três imagens aqui Caso eu não quiser essas imagens Eu posso estar apagando essas imagens Por aqui mesmo Ou eu posso vir aqui e estar editando esse texto Aí aqui está a terceira cena Aqui na terceira cena Como ela já é clara No texto Já está falando sobre o Cristiano Ronaldo Não é o CR7 Então Eles já trouxeram uma imagem do Cristiano Ronaldo Se você quiser alterar alguma coisa É só você vir e estar alterando Ou Se você quiser alterar o texto É só você clicar aqui em editar E estar editando Caso você queira duplicar também a cena É só você clicar aqui em duplicar Ele vai estar duplicando a cena E você vai fazer a alteração que você quer fazer Beleza Terminei de editar minhas cenas É só eu estar fazendo o download desse vídeo Mas pessoal Se você está criando um canal dessa forma aqui Eu aconselho vocês A estar lendo os textos Quando você for criar os vídeos Que nem esse daqui Os textos viram prontos Grava um áudio Lendo o texto Quando você gravar o áudio Você vai estar fazendo o upload Da sua voz Já no vídeo E vai estar colocando junto com o texto Você pode deixar o texto Porque o texto faz com que as pessoas Fiquem presas no vídeo lendo Mas você falando o que está escrito Agrada mais ainda as pessoas Então vai fazer com que seu canal Presse mais rápido Lógico pessoal Que essa ideia que eu trouxe para vocês É relacionada a notícias de esporte Mas você pode estar usando essa ideia Para qualquer outra coisa Se você quiser estar fazendo notícias Que está correndo no dia Que nem esses dias para trás mesmo Infelizmente teve a morte Daquela cantora lá Marília Mendonça Você está criando um canal Para estar postando notícias Dessa forma Seu canal vai crescer muito rápido Porque canais de notícias Ele tende a viralizar muito E muito rápido Você só tem que estar sempre antenado Aos assuntos que estão no rádio Acabou de sair uma notícia nova Você tem que estar preparando um vídeo E estar postando o mais rápido possível No seu canal Para que seu canal cresça Conforme as pessoas Estarem buscando aquele assunto Então como vai ter muita busca Você preparando um vídeo rápido E postando Seus vídeos vão ser entregues Para todo mundo que fizer pesquisas Relacionadas àquele assunto Então você tem que ser bem rápido Quando sair algumas notícias assim Caso você for criar um canal de notícias De esporte é a mesma coisa Se for uma notícia nova Sobre esporte Você tem que estar antenado Para estar postando rápido No seu canal também Mas beleza pessoal Assim que você Terminou de fazer a edição Caso você queira Por voz Ou não Fica a sua escolha Eu aconselho vocês A estar colocando sua voz também Porque vai diferenciar O seu canal De outros canais Porque dessa forma Outras pessoas Podem estar criando vídeos Igual a esse E assim vai ter vários vídeos repetidos Então pode ser Que quando você For pedir a monetização Do seu canal Se tiver outros vídeos Iguais Pode ser que o seu canal Não monetize por conta disso Então Grave a sua voz Coloque elas nos vídeos Que vai transformar O seu conteúdo Em um conteúdo original Não vai ter nenhum outro No Youtube igual Então faça isso Que aumenta as chances De você estar conseguindo Monetizar o seu canal Mas beleza Agora como você vai estar baixando Você vai clicar aqui em baixar Assim que você clicou em baixar Ele vai dar a opção Em 720 Em 1080p Em 1080p Você tem que estar assinando Um pacote Para estar baixando em 1080p Mas 720 Já é uma boa resolução Para você estar baixando o vídeo Você vai selecionar aqui E vai estar clicando Em exportar Ele vai estar carregando E assim que ele carregou Ele vai estar aparecendo Aqui embaixo Já renderizando E pessoal Enquanto está renderizando Se você gostou da ideia Deixa o like nesse vídeo Que isso ajuda Porque esse vídeo chega a mais pessoas E se você é novo aqui Se inscreve aí no canal Para dar uma força Bom pessoal O meu já terminou de renderizar aqui Assim que terminar de renderizar Você vai vir e clicar em download Assim que você clicar em download Ele vai estar abrindo uma página Para você estar salvando O vídeo no seu computador Vou clicar em salvar aqui Beleza Ele vai estar fazendo download Para o seu computador E pronto É só isso pessoal Eu vou clicar aqui Só para reproduzir o vídeo Para vocês ver como que ficou Lembrando que Eu não fiz alteração nenhuma No vídeo Eu simplesmente escolhi algumas coisas E eu aumentei a imagem Para ele estar aparecendo Mais tempo no meu vídeo Mas lógico Se vocês for criar um vídeo Desta forma É bom que vocês Estejam caprichando um pouquinho mais Tendo um pouco mais de criatividade Para estar criando a imagem de vocês O vídeo de vocês Aqui está meu vídeo Eu vou clicar para abrir ele E está reproduzindo para vocês verem Esse é o resultado do nosso vídeo Lógico Ele está bem zoado Até porque Eu não caprichei muito Eu não fiz muitas edições dele Eu poderia estar melhorando um pouquinho mais Mudando algumas coisas Que nem ficou aparecendo a imagem De uma mulher ali Que não tem nada a ver com a história Eu poderia estar colocando alguma coisa Sobre o time de Portugal Estar colocando uma coisa Sobre o CR7 Alguma coisa relacionada A notícia Mas beleza pessoal Essa era a dica Que eu queria trazer para vocês hoje E se você quiser Uma dica de 3 canais Darks Que viralizam muito rápido Aqui no Youtube Eu vou estar deixando Aqui nos cards Um vídeo Que eu mostro 3 canais Darks Que monetizam muito rápido Aqui no Youtube Então se você tiver interesse Dá uma olhadinha lá E bom pessoal Espero ter ajudado vocês Com esse vídeo Muito obrigado Vocês que assistiram até aqui E falou Valeu É nóis Tchau 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 Tchau